Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está ouvindo mais um vídeo do canal na Miral de Futebol, deixe o seu like. Brusque vence o Brasil Pelotas na noite desta quinta-feira e avança para as quartas de finais da Copa do Brasil. Embolsa mais de 2 milhões de reais. Equipe catarinense do véio da van derrota o adversário gaúcho por 1 a 0 e celebra a inédita classificação. E também embolsando mais de 2 milhões na conta com premiações da Confederação Brasileira de Futebol CBF. O Xavante tem dois jogadores expulsos. O resumo do jogo. Depois de cinco meses da vitória do jogo de lida da terceira fase da Copa do Brasil, o Brusque voltou a vencer o Brasil de Pelotas e carimbou o passaporte para a próxima etapa da competição nacional. Na noite desta quinta-feira, Marco Antônio marcou o único gol da partida no estádio Augusto Bauer em Brusque. Fez a festa com uma classificação inédita do clube do Vale do Itajaí. No agregado, 2 a 0 a favor do quadricola. No bolso garantido na próxima fase da Copa do Brasil, o Brusque embolsou 2 milhões de reais com premiações da Confederação Brasileira de Futebol CBF. O clube eliminou o esporte e remo nas etapas anteriores, o que rendeu 540 milhões quando eliminou o esporte e 650 mil quando eliminou o remo respectivamente. No entanto, o mata-mata contra o Xavante garantiu mais de 1 milhão e meio fora as premiações que chega a 2 milhões. Quem vem pela frente, o Brusque ainda não sabe quem irá enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil. A definição será por sorteio que ainda não teve a data divulgada pela CBF. O clube do Vale do Itajaí é o único catarinense vivo na competição 2020. Olho na agenda. O time catarinense entra em campo novamente no próximo domingo, às 16 horas, horário de Brasília, contra o Ituano, pela Série C do Brasileiro. No mesmo dia, mais um pouco mais tarde, às 19 horas de Brasília, o Brasil de Pelotas vai enfrentar o Operário do Paraná, na sexta rodada da Série B. Primeiro tempo, a partida. Em Brusque, começou o Truncada com muitas faltas para os dois lados. O Brasil de Pelotas teve mais oportunidades de balançar as redes, mas pecou nas finalizações. Enquanto isso, a equipe de Geron Testoni aproveitou a única chance perigosa no primeiro tempo que produziu. Aos 38, Ayrton cruzou da pequena área e Marc Antônio completou de cabeça para o fundo das redes. Segundo tempo, em vantagem no marcador e também no placar, a Gregato Brusque administrou a partida e ainda contou com a expulsão de dois jogadores do Xavante. Aos 8, Dalla Torre recebeu o vermelho, pouco minutos depois de Bruno Santos, não foi para o chuveiro, mas cedo. E complicou os planos de Enderson Maria, Rodolfo Potiguar quase anotou o segundo gol. O quadricolor ao soltar a bomba, mas a bola foi para cima da meta aos 44. Foi João Ananias que lamentou. Ele ficou na frente do gol e isolou para o chuveiro. O Brasil de Pelotas começou a partida com 11 jogadores em campo, mas terminou o duelo com apenas 9 jogadores de linha. O motivo? A expulsão do atacante Dalla Torre e do meia Bruno Santos pelo árbitro Wagner Helwey. A punição de ambos ocorreu na segunda etapa. Quem segura o Brusque? Seguindo fazendo história. Mais uma vez, Thiago Alaguano falou sobre o jogo. Importante para o clube. Nós jogadores, avançar na fase. Fica para a história, humildade. Estamos na final do Catarinense, na Série C do Brasileiro. É fruto de muito trabalho desde a Série D. Gratificante. Hoje conseguimos a vitória e avançar. Pensamos alto. Não custa sonhar. Passamos de terceira fase. Queremos a quarta. Sabemos das dificuldades. Retrabalhamos. Se passar para as oitavas, será um bom tamanho. É isso aí, meus amigos internautas. Um forte abraço a todos. Deixe o seu like. Até o próximo vídeo.